A Secretaria Municipal de Educação de Piuí comprou diversos livros didáticos com foco nos conhecimentos e habilidades essenciais determinados na Base Nacional Comum Curricular. Os títulos adquiridos já estão sendo entregues aos alunos matriculados no terceiro ao quinto ano do ensino fundamental. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Vanilda Soares, esse material garante os direitos de aprendizagem a todos os estudantes, sendo que esses devem aprender as mesmas habilidades e competências ao longo da sua vida escolar. Vanilda explicou ainda que essa aquisição vem contribuir com as várias ações e projetos pensados e desenvolvidos pelas escolas e equipes pedagógicas, desde o retorno das atividades de ensino-aprendizagem sob a forma presencial, ressaltando que o intuito é principalmente recuperar as defasagens de aprendizagem que estão sendo presenciadas frente às dificuldades dos alunos na retomada e na continuidade do percurso escolar. Com esse investimento, a secretária informou que acredita estar possibilitando mais um caminho com recursos diferenciados que venham a estimular o estudo e vontade de aprender dos estudantes, bem como fornecer aos professores novos materiais para complementar a tarefa de mediar o ensino e a aprendizagem desses alunos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.